E a ACA realizou no final de maio a 7ª edição da Expo Alagoas Genética. Durante o evento, ocorreu uma das etapas de julgamento da Copa Nordeste do cavalo Manga Larga Machador. Durante a 7ª edição da Expo Alagoas Genética, ocorreu uma das etapas do Campeonato Nordestino do cavalo Manga Larga Machador. Passaram pela pista central do Parque da Pecuária cerca de 160 animais, que foram julgados pelos árbitros oficiais de Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Como de costume, a lagoa sempre traça aqui na pista bons animais da raça Manga Larga Machador. Então a tropa está bem boa, bem machadeira, então o nível realmente está bacana demais. Morfologia, andamento e desenvoltura são alguns dos critérios utilizados pelo juiz no julgamento de éguas e cavalos. Nossa raça, pelo próprio nome diz, é o Manga Larga Machador. Então o mais importante é a marcha, é a função do nosso cavalo, é carregar o cavaleiro com conforto, com docilidade, com maciência, então a nossa busca aqui são animais de boa conformação, de beleza racial boa, mas principalmente animais mansos e macios para qualquer pessoa montar. De acordo com o presidente da Associação de Criadores de Manga Larga Machador aqui em Alagoas, a raça vem conquistando cada vez mais investidores em todo o país. Eu sou diretor da Associação Brasileira, sou diretor social. A Associação Brasileira hoje do Cavalo Manga Larga Machador, nós temos 15 mil associados. É a maior associação da América Latina. O cavalo manga larga está presente, podemos dizer, hoje nos quatro cantos do mundo, já está na Europa, já está nos Estados Unidos. Então é um cavalo que une a família no lazer e na função na fazenda.